Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a nossa campanha de astúrines aqui no canal do Waka, mais importante vocês comigo. Galera, tem muito tempo que eu gravei esses episódios, mais ou menos quase um mês pra falar a verdade, os últimos episódios. E eu tava dando uma analisada aqui, no último episódio eu tinha dito que nós iríamos declarar guerra em Portugal e enfrentar Portugal e Inglaterra e tudo mais, etc. Que seria lindo e maravilhoso e tudo mais, né? Contudo, eu tô dando uma olhada aqui, galera, meio que eu não tenho poder e o militar fazer isso ainda, tá? E eu tava dando mais uma olhada, eu quero fazer isso pra eu tomar esses territórios, essas colônias da Inglaterra e de Portugal, mas com certeza a colônia da Inglaterra, neste momento, eu não consigo pegar. Seria, é basicamente impossível, tá? Por quê? Porque eu não consigo invadir a ilha da Inglaterra ainda. E não invadir a ilha da Inglaterra significa não conseguir pegar esse forte aqui. Não conseguir pegar aquele forte ali significa baleia. Talvez a gente consiga fazer algum score nesse forte aqui, mas é só isso que nós conseguiríamos. E enfrentar exatamente esses caras, neste momento, seria enfrentar um total de 119k de exército. Por mais que o meu exército aqui seja numeroso também, 113k, na verdade, grande parte desse número aqui, né? Eles vêm das minhas colônias, que não vão me ajudar neste processo aqui agora. Eles não vão pegar os exércitos deles que estão aqui, perdidos nesse ponto aqui, e tentar vir me ajudar aqui. Seria impossível até porque eu não tenho supremacia naval pra fazer isso. Ou seja, invadir esses dois caras é impossível, primeiro, porque eu não tenho poder militar o suficiente. Segundo, a maior frota naval do mundo, as mais fortes pelo menos, são exatamente os dois, Portugal e Inglaterra. Então, já seria difícil caso eu ainda tivesse mais força militar que eles. Não tendo mais força militar que eles, fica impossível. Outra coisa que eu tava dando uma olhada, galera. A Inglaterra, neste momento, eles têm 29 navios de transporte e eles têm exatamente 35k de exércitos. Se eu clicar aqui em mim, eu tenho 27k de exércitos, não mais do que isso. Então, basicamente, eu estou preso, eu não consigo fazer nada. É impossível tentar fazer qualquer coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu deveria ter um explorador? Eu acho que a resposta é sim, eu deveria ter um explorador. E você deveria estar explorando coisas, certo? Deveria, com certeza deveria. Pra gente continuar ganhando prestígio. Ok. E outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui, galera. Eu não consigo fazer Cisland por um bom tempo. Basicamente, porque eu tenho esses rebeldes aqui, né? Mas, no último episódio, aparentemente, eu já tinha comandado esses exércitos virem pra cá e cuidarem disso aqui. Então, eu vou deixar isso aqui acontecer. E meu próximo target, meu novo target, vai ser Aragão de novo, tá? E agora, eu vou declarar uma guerra pelos clãs de Valência aqui. Vai ser bem interessante essa guerra aqui, tá? Mas, por enquanto, nesse lado aqui, eu não quero fazer nada. Basicamente isso. Eu preciso... Seria interessante eu treinar meus exércitos. Seria bem interessante subir um pouquinho meu arm profissionalismo aqui. Eu vou tentar fazer isso. Deixa eu fazer isso. Eu tenho um líder... Eu tenho... Será que eu posso rolar outro líder? Eu acho que a resposta é sim, eu posso. Eu ficaria um acima do limite. Caramba, eu realmente preciso de um general normal. Tá? Eu tenho 35 só de arm tradition. Uau, muito pouco. Tá? Eu vou trocar. Deixa eu tirar a missão daquele cara ali. Se não me engano, ele está... Cara, aqui tem um canhão, né? É porque eu estou ajudando a pegar isso aqui. Deixa isso aqui acontecer. Essa sede aqui. Eu vou tirar esse cara daqui. E vou... Ok? Local certo. Líder em crise me parece bom. Aqui também, aparentemente, já foi. Perfeito. Vou tirar esse cara daqui. Transferir ele pra cá. Tá? Transferir aquele líder pra cá. Bom líder, inclusive, de passagem. Isso aqui vai acontecer. Essa sede aqui. Thank you very much. Você agora encoste aqui, por favor. E além disso, eu posso fazer cisnet, certo? What? Why? How? What? Onde eu tenho rebeldes? Porque isso aqui está pra estourar. Eu não tenho rebeldes. Tá? Eu sei o que está acontecendo. O problema são esses separatistas aqui. Não, não são. Eles também não estão estourados. What the f... Why? Tá, eu já sei. O problema é isso aqui, ó. 24k de exércitos na jungle. O problema são esses caras aqui. Porque, em teoria, esse território aqui ainda é meu. Eu acho que eu nem consigo transferir ele pra... Pro Bruno Carvalho, certo? Vamos ver aqui. Bruno Carvalho. Eu quero... The Grand Province. Ah, não, não, não posso. Não posso. Basicamente, eu não posso transferir isso aqui pra eles. Tá? Tá bom. Eu não vou conseguir fazer cisnet nesse momento. E eu também não vou movimentar todos os meus esforços pra fazer isso. Eu acho que não vale a pena. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Quantos navios de transporte nesse momento eu tenho? Eu tenho... Eu gostaria de pelo menos... Tenho 16... Eu gostaria de mais 4 navios de transporte. Pra ser muito sincero. Eu consigo fazer isso? Acho que a resposta é sim, né? Por aqui eu consigo. Tranquilo. Eu quero mais 4 navios de transporte. Por favor. 1, 2, 3, 4. Pra movimentar pelo menos 20k de exército sempre, né? Pelo menos isso. Deixa... Isso aqui tá desativado? Não. Tá ativo. Eu poderia desativar pra começar a ganhar uma grana. Não vou declarar guerra agora. Eu vou continuar ajudando meus vassalos a melhorarem... A melhorar a unidade religiosa deles. Deixa eu juntar esses exércitos aqui também. Pra que eles pratiquem também. E meu próximo target com certeza vai ser a Aragão. Aragão aqui tem 11k de exército. Mas 11k de exército é bem tranquilo de lidar. Eu não consigo fazer cor nessas coisas ainda. Caramba. Aquilo lá tá atrapalhando meus Seasland. Atrapalhar meus Seasland é bem ruim. Bem ruim. Mas ok. A gente tá recuperando um pouquinho de menopower ali devagar. Mas está. Outra coisa que eu quero dar uma olhada aqui. Tem algum lugar que vale a pena construir de produção? Oito Ducatos. Não é tão maravilhoso. Church. Church tem dois lugares aqui bons. Ok. Barracks tem algum lugar muito bom. 500k. 500 aliás. Perdão. Ok. Meio que eu não quero gastar dinheiro nessas coisas não. Eu tenho empréstimos? Não tenho. Ah. Talvez. Talvez eu queira. É que eu não tenho empréstimos. Vou construir dois desses aqui. Tá construindo Ducatos ali na reserva. Pra mim tá ótimo. Por que vocês não estão praticando? Deveriam. Ok. Março. Até quando vai meu tratado de paz? Até julho. Março. Abril. Tá. Vamos esperar o tique de abril. Perfeito. É até junho ou julho? Julho. Abril. Vamos pra maio. Aliás. Vamos pra maio nada. Já pode desativar. Vamos colocar aqui. Na porta desses caras. Já vamos colocar aqui na porta desses caras. Que é hora de declarar guerra nesses caras. A Inglaterra tá fazendo zoeira. Eventualmente, tá? Galera. Isso vai ter que acontecer. Eu vou precisar declarar guerra em Portugal e na Inglaterra. Isso vai ter que acontecer. Não tem muito que eu posso fazer em relação a isso. Isso com certeza vai acontecer. Mas eu espero que não seja por agora. Deixa esses caras continuarem. Ok. Não foi o tratado de paz. Perdi o Carlos dos Belles contra o Pa Ferreira. Aparentemente, eu tinha o Carlos dos Belles contra ele. Por algum motivo. Tem alguns lugares que eu poderia... Ok. Tratado de paz com o Aragão acabou. E com o Navarra acabou. E o Aragão tá fazendo zoeira. Eu não quero transformar esse lugar em coisa, não. Tá. É o seguinte. Eu quero... Deixar esses regimentos aqui fora. Vamos declarar essa aqui. What? What? Não. Tá zoando, pô. O cara tá zoando. Dois de agosto, você tem... Fortes. Tem isso aqui. Tá full maintenance. Vou pegar esse cara aqui depois. Depois eu venho fazer sigilo. Nos fortes. Vou pegar esses dois regimentos aqui primeiro. Ok. Agora eu posso declarar a guerra em você, né? Ok. Bologna. Que tá aqui no meio do mundo. Vai ver. Não quero concursar... Eu quero reconquercar os Belles contra esses caras. Guerra. Bem melhor isso. Você, por favor... Não. Você faça siege aqui, hein? Não deveria estar lutando com esses caras. É assim com esses caras. Você mandei mal aqui. Você vem pra cá. Eu não imagino o exército de Aragão... Na verdade, você tá, né? Você tá vindo pra onde? Tá. Você vem pra cá. Você chega lá no dia 22. Ok. Eu preciso de três regimentos, né? Um, dois, três. Deixa esses três fazendo siege aí. Isso aqui é o quê? O quê? Um bom lugar de se lutar. Você chega no dia 18. Esse cara que chegaria no dia 21, ele faria front. Eu prefiro que ele chegue um dia depois. Dia 22. 22. Mais um dia. Ok. Agora sim. Perfeito. Companhia dos mercenários, etc. Eu acho que esse exército, ele ia fugir... Não, ele tá fugindo pra baixo. Interessante. Tá. Então, você... Isso aqui é um forte nível 2, né? É. Ok. Esse cara aqui, pode vir pra cá. Pra ele fazer siege ali. Eu vou colocar, inclusive, a low attachment. E vou colocar meus caras em siege mode. Hello there. Siege mode. Perfeito. E esses caras aqui, eu vou seguir esse cara. Provavelmente, ele tá vindo pra cá. Ok. Os três de mercantilismo e lealdade. Meio que gosto. Pode ser. É. Ele tá vindo pra cá, definitivamente. Não. Vem pra cá. Ok. Seu clipe. Saiu um regimento ali. Esse forte aqui, eu quero... Derrubar com canhões. Eu preciso de seis regimentos ali, né? Vou deixar assim, você vem pra cá. E esse cara aqui, eu quero... Ah, eu não consigo vir pra esses lugares. Ok. Tá bom. Então, eles ainda tem um timing de reação aqui. Não necessariamente bom, mas ok. Quero derrubar esse forte, porque ele é um forte mais perigoso. Primeiro. Depois a gente faz o resto. Renovar a influência no Pa Ferreira pro 104 do Catos. Pode ser. A gente faz isso aí. E vamos continuar convertendo, ajudando nossos amigos aqui a converter, né? Coisas. Essa sede aqui vai ser lenta. Ela é pra ser lenta mesmo. Tudo bem. Perfeito. Ok. Já pegou ali. Eles vão recuperar exércitos aqui. Eu preferia que não, mas enfim. Não tem muito que a gente possa fazer. Aparentemente, uma colônia aqui terminou. O que esse cara tá fazendo? Ele tá parado, né? Tô colonizando lugar nenhum. Isso aqui? Ele tá aqui. Ok. Quantas colônias eu estava fazendo ao mesmo tempo? Acho que duas. São Luzia mais dois. Ok. Poderia começar a tentar colonizar outros lugares? Existe algum outro lugar que seja do meu interesse? Talvez aqui. Começar a colonizar essa região aqui. Sempre é interessante, né, galera? Sempre é. Aqui meio que eu não quero mais nada. Tem algum centro importante de comércio que tá passando batido aqui? Não me parece. Ou eu peguei, ou a Inglaterra pegou. Inclusive, a Inglaterra pegou, né? E já evoluiu esses trade ports. É bem interessante. Estão bem agressivos aqui na questão de pegar dinheiro. Mas ok. De fazer poder comercial. Perdão. Não tem muito mais do que eu queira exatamente conquistar, não, galera? Eu acho que eu vou mandar esse colonizador pra cá mesmo. Pra Camp. Inclusive, ele já tá vindo, né? What? Meu Deus. Eu realmente tenho a mesma linha de raciocínio sempre? É isso? Ah, insultar sua mãe, rapaz. Eu preciso mandar pra cá também. Seria interessante colonizar esses lugares. Não. Aquele colonizador lá não é meu. Aquele colonizador é de alguém. Não é meu. Tá? O colonizador que tá vindo pra cá não é meu. É de Portugal. Ok. Tá bom. Depois a gente pega essas coisas aí de Portugal. E continua a colonização. Com 37 só de Power Projections. Não é bom. Fazendo isso aqui. Isso aqui. Beleza. Eu quero também aumentar a espionagem em você. Então... Oh, crap. Não tinha visto isso aqui. Não tinha visto, galera. Não tinha visto. Olha o de torrando meu Manpower. Não tinha visto. Cara, meu Manpower tá subindo muito devagar. Isso aqui também tá demorando infinito, né? Tá? Deixa ele travar a movimentação. Eu vou pegar ele aqui. Tá. Mas eu não quero ficar fazendo isso. Deixa eu fazer com os mercenários aqui que é melhor. Pronto. Perfeito. Esse lugar aqui já foi. E agora... Deixa eu reunir esses exércitos aqui. Deixa eu te consolidei. Continua a movimentação. What the fuck. Colonie San Luzia também acabou. Deixa eu dizer que eu tenho mais um colonizador. Eu vou... Eu acho que eu mandei um pra cá, certo? Eu vou mandar outro pra cá agora. Perfeito. Depois eu vou trabalhar... Eu vou atrapalhar Portugal lá embaixo. Consolidei de novo. Shift consolidei de novo. Os canhões vêm pra cá. Só não vou pegar esses lugares aqui porque... Enfim, vai dar muito trabalho. Talvez eu tenho que pegar... Não, mas aqui não tem fortes, né? Não tem lugar de grande importância aqui, não. Aqui, ok. Ok. E aqui? Agora só falta essa parte. Ok. Bom, deixa eu tirar esses caras aqui pra sofrer menos atrito. Eu acabei não passando o cara com o SIG. Deixa eu ter mais SIG. Vem pra cá. Dá pra fazer essa SIG aqui mais rapidinho. Ok. Agora sim. Eu estou bloqueando, né? Então por conta disso eu tenho uma penalidade gigantesca aqui. Nem pretendo bloquear. Quanto faz. Posso pegar minha tech administrativa finalmente. Isso é bom. Isso significa mais um grupo de ideias. Eu acho que se eu vou pegar esse grupo de ideias no próximo episódio. Eu já tenho mais ou menos uma noção do que eu vou pegar. Mas... Mas é isso. Cara, esse cara tá com 25k de exército aqui treinando, cara. Só pra eu declarar a guerra nele e destruir esses exércitos. Seria lindo. Seria maravilhoso fazer isso. Ah, não faça isso. Não é legal dessa parte. Não é legal dessa parte. Não é legal dessa parte. Filho da mãe. Eu te amo. Sério. Eu realmente chutei. Ah. Meu precioso manpower. Manpower. Cara, meu manpower tá zerado. Uau. Como isso é possível? Eu posso clicar aqui e posso por 5k de manpower apenas. Qual é o manpower máximo? 23k. Uau. Sofrendo infinito aqui com manpower. Isso porque, né? Os nossos caras aqui da nobreza, eles estão felizes. Estão mais 15% ali por conta deles. Inclusive, eu poderia fazer Summon Diet. Vamos fazer isso. Deixar eles mais felizes ainda. Ah. Church. Pode ser. Fácil. Barracks. Também é fácil. Ah. Isso aqui é o quê? Fleet. Do tamanho da frota de Marrocos. Também não é tão difícil. Eu prefiro Barracks. Tá? Vamos criar um Barracks em Sevilla. Que eu quero Barracks, por favor. Thank you very much. É uma coisa de dinheiro assim. Você já tem um dinheiro, uma coisa maravilhosa. Se você quer. Por favor, passa isso aqui pra mim. Thank you very much. Agora vamos conversar aqui com o Aragão. Aragão é o seguinte, cara. Retorna os seus cores. Uau. Tem um monte de cores de... De Nápoles aqui. Pera. Tá. Um, dois, três. São três cores. Você tá... Você tá... Me zoando, né? Porque aqui só tem dois. Cadê o outro? Ah, o outro por ser a capital, você não quer retornar. Got you. Deixa eu olhar uma coisa. Estou curioso. Olha só. Isso aqui seria Valência, né? Isso aqui seria Valência também. Ok. Então, se eu fosse pegar esses três lugares... 8 e 10 de one score, tá? Se fosse pegar isso e isso... 8 e 10, do mesmo jeito. E aqui? Tá bom. Isso aqui é return core. Além disso, você tem um claim aqui. Certo? E aqui. Tá. Então, isso aqui... Isso aqui eu vou passar pra Valência. Isso aqui daria quanto? Não. Não seria muito problemas. Ok. Na verdade, eu posso pegar isso aqui. Agora, portanto, centro de comércio. Esse e esse... São importantes. Esse e esse. Que a galera começa a ficar chateada. Se eu não pegar isso aqui. Que nem me interessa tanto. Não adianta. Tá. Eu vou ter que pensar nesse... Eu vou ter que pensar nesse tratado, galera. Vou pensar um pouquinho. Eu já volto. Bom, galera. Eu me decidi, tá? Qual que vai ser o tratado de paz. Contudo, eu vou ter que vir tirar a Bolônia da guerra. Eu já mandei meus soldados indo pra lá. Eles estão indo. Enquanto isso, eu estou trazendo os outros pra cá. Só pra brincar um pouquinho com eles. Eu também meio que me decidi. Qual vai ser a minha... Meu grupo de ideias, tá? Eu estava em dúvida entre dois grupos, mas... Eu vou no que meu coração manda mais. Deixa eu fazer o chefe de consolidade aqui. Deixa esses caras treinando. 711 só de manpower. Uau. Tô continuando convertendo essas coisas. Nesse lugar aqui, galera. Vai acontecer uma coisa interessante. Eu quero fazer de teste, tá? Aqui são nobres rebeldes de Chapopoian, tá? Então, eles já eram rebeldes dessa nação anteriormente. E eles continuaram aqui. Chapoian já tinha esse problema com essa província aqui. Eu acabei pegando ela e herdei a rebelião e tudo mais. Eu não me lemurava disso, mas eu acho que foi isso que aconteceu. E o que acontece é que daqui a pouco pode ser que essa rebelião aqui estore, tá? 7K de rebeldes. Eu quero ver se esses 7K de rebeldes, eles vão combater esses caras ou se eles vão se juntar a esse exército aqui. Eu realmente quero ver isso, tá? Então, por isso que eu não vou nem tentar lidar com aquela situação ali por enquanto. Eu só quero olhar uma coisa aqui. Como rival, eu estou com o Aragão? Não. Não estou com o Aragão mais. Por que o Pirineu? Ah, tudo bem. Eu coloquei a Galícia pra cuidar de Pirineu aqui pra mim. Thank you very much, Galícia. As que não me aconteceu, né? Eu nem tinha visto. Tudo bem? Problema nenhum. Sofrendo um pouquinho de atrito ali, o que não é legal. Tá. Você está na frente. Eu não deveria. Eu deveria estar na frente desse cara aqui. Deixa eu ficar solidente com você, inclusive. Ok. Vocês estão vindo pra cá. Deixa eu pegar vocês. Pronto. Pra que esses caras saem da guerra? Não. Realmente vou ter que fazer siege aqui. Deixa eu ficar solidente. Eu acho que eu posso tirar esse cara? Posso. Posso fazer siege ali só com os... Canhões. Então, pra mim, é mais do que eu quero isso. 15% de Settler Increase. Ok. Eu gosto. Dá ideia. Sem de... De coisa nesses caras. Isso é maravilhoso. Eu posso fazer... Coisa aqui, não. Nem aqui, né? Mais de novo. Também não. Tem esses dois pontos aqui, mas não me interessam muito. Certo? Nenhuma importância de comércio, não. Também não. Tá. Então, qual me deixarei mais próximo de Porto e de Lisboa? Preciso de Bragança e de Beira. Não sei se eu quero pegar nenhum. Deixa pra lá. Inclusive, uma... Ah, ok. Beleza. Você não consegue criar clãs ali, né? Isso é um problema. Talvez eu tenha que criar, sim. Então. Isso aqui vai ser seu. Certo? É seu. Eu quero a Embragança, eu acho. Vou usar alguns pontos aqui em Embragança, ok? Só um clã ali, tá tranquilo. O que eu tô fazendo isso? Pra baratear possíveis... Compras mais pra frente. Chegando muito dinheiro na galera. O que? Onde você... Oh, f***. Meus canhões! Filhos da mãe. Caramba, eu não vi isso, galera. Eu não vi isso. Uau! Eu não vi isso de jeito nenhum. Caramba, isso foi muito ruim. Nem sei se dá pra pegar isso aqui mais. Ele não quer fazer isso aqui. Eu vou ter que modificar isso aqui um pouquinho. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu vou continuar com a nossa campanha. Ah, isso aqui foi muito ruim. Ainda mais que eu tô sem a Meno Power. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.